Agora, quem tá me esperando pra gente bater um papo muito bacana, além de falar de saúde, de alimentação, que é a base que eu acho que a gente tem que prestar atenção todos os dias, a gente vai falar de rejuvenescimento. Tá aí, a pele das mãos, bem, vai envelhecer, assim como a pele do rosto, assim como o colo. E mais uma vez, doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica, vai dar uma aula, seja bem-vinda. Menina, que lindo o seu vestido, num vídeo que tá maravilhoso. Eu imaginei que fosse ficar assim mesmo, viu? Seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui, porque esse assunto, eu acho que além de muito importante, as pessoas se perguntam, né? Poxa, mas será que vale a pena a gente aprender alguma técnica pra rejuvenescer as mãos? Ou só rejuvenescer rosto e colo é o suficiente? Não, existe um dado muito interessante, que as mãos são a segunda região mais vistas do nosso corpo. Nossa! Primeiro lugar é nossa face. Sim. Segundo lugar são nossas mãos. Olha... E por muito tempo, se falou que infelizmente não havia nada a ser feito pelas mãos. Hoje a realidade é outra. Olha que bacana. Nós podemos rejuvenescer a mão, tanto quanto outras áreas do corpo. Que bacana. O que você trouxe pra gente? Por onde você quer começar pra gente mostrar todas essas técnicas? Então, nós temos que pensar em alguns patamares pra rejuvenescer a mão. Então, uma mão envelhecida, ela perde gordura. Então, ela começa a expor os tendões, os vasos, que não dão um aspecto esteticamente muito bom. Perfeito. Outra queixa muito frequente, que é mais comum a partir da terceira, quarta década de vida, é que começam a aparecer as manchas. São as melanoses. São aquelas manchas escuras que muita gente tem. Então, nós precisamos atacar principalmente essas duas frentes. Além de, claro, a hidratação e outros cuidados. Essas técnicas que você vai contar pra gente hoje, elas podem ser técnicas preventivas ou só de tratamento? Depois que aconteceu, a gente recorre a elas. A prevenção são aqueles cuidados básicos, que são a hidratação, a proteção, o protetor solar, evitar-se o sol, o tabagismo também prejudica. Então, como prevenção, essas medidas não são necessárias. Perfeito. São como tratamento. Tratamento. Isso. Vamos colocar uma foto, então, uma imagem que a gente tem até pra dar exemplo de uma mão que teria indicação pra algum tratamento da nossa. Aí, ó. Ah, eu vi essa foto. Sarah Jessica Parker, sou fã de carteirinha. Tá aí, ó. A mão realmente, quando a gente olha, pele do rosto perfeita, impecável. É. E a mão, é, aparecendo uma mão bem magrinha. É. E aparecendo bem, às vezes, né, nos ossos, olha. A mão não condiz com o restante da imagem dela. Não condiz. Se você observar só a mão, você vai achar que é uma pessoa com bem mais idade. Verdade, verdade. Com aspecto mais envelhecido. Esse caso é um caso de indicação pra um tratamento. Exatamente. E, neste caso, o que a gente vê, especialmente, são os tendões e os vasos que estão bem aparentes. Tá. Então, nesses casos, o que fazemos? Podemos injetar a gordura, a própria gordura do indivíduo, que é o enxerto de gordura. Pra isso, eu trouxe essas cânulas, mostrando. São cânulas que você utiliza pra retirar a gordura de algum local do corpo, onde haja. Não é necessário uma quantidade grande. E, depois que você retira essa gordura, você trata e injeta na região das mãos que está necessitando. Que legal! Então, pra injeção, você pode usar uma cânula maior ou pode usar cânulas menores. E aí, retirada, então, essa gordura, imediatamente você já faz a colocação na mão ou é outra cirurgia? Não, imediatamente. Até porque isso é um procedimento cirúrgico e você, essa gordura retirada, ela não pode ser estocada nem guardada pra uma outra oportunidade. Você vai usar imediatamente. Tá. É um procedimento cirúrgico, mas de pequena magnitude. Se você optar por não usar a própria gordura, por vários motivos, algumas pessoas não querem fazer cirurgia ou não dispõem da gordura, querem uma coisa mais simples, no próprio consultório você também consegue fazer esse preenchimento com produtos sintéticos. Tá. Dentre os quais o ácido hialurônico, que é um gel. É um gel. É um gel. Não, ele é um gel sintético, mas similar ao que nós dispomos no nosso organismo. Tá. Então, esse gel, ele tem várias apresentações, algumas mais espessas, outras mais fluídas, que vão ser injetados pra preencher. Certo. É um procedimento simples, é um procedimento seguro e que dá muito bons resultados. Olha que bacana. E vai durar o mesmo tempo de um preenchimento, por exemplo, da fase facial? Facial. É igual. A durabilidade varia com o produto, mas de um a dois anos. E é uma técnica que seria bacana, aqui ó, mais uma foto dela. Sim. Que, olha gente, é verdade, parece mão de uma senhora, de uma mulher que já tem uma idade bem mais avançada. Então, no caso dela, e aí onde são as aplicações, doutora? É muito simples. Você faz pequenos orifícios com agulhas mesmo, em algumas regiões. Tá. E na nossa mão existe uma área que o produto se dissipa com muita facilidade. Então, é um procedimento que dura cinco minutos. Olha que rápido. É bem simples. Faz-se, às vezes, anestesia quando é necessário, mas é um procedimento ambulatorial quando acaba, o paciente vai pra casa. Olha só. É bem simples. E não, assim, não tem contra-indicação. Tem algumas contra-indicações que são referentes a alergias, a algumas, mas são muito raras alergias a esse tipo de produto. Olha, então, na verdade, se a pessoa quiser só aplicar o ácido hialurônico nessa, na região das mãos e não quiser fazer a cirurgia de retirada de gordura de algum lugar do corpo, só são cinco minutos. Cinco minutinhos. E deve ser feito em centro cirúrgico ou pode ser feito no consultório? Pode ser feito no consultório. É um procedimento simples. Tem toda a segurança e não traz maiores repercussões em relação a publicações. Que bacana. Então, chega com a mão assim e sai com a mão rejuvenescida. Sai com a mão rejuvenescida. Ocorre um inchaço no pós-operatório, mas não implica em limitação de atividade. Um procedimento simples. Nossa, gostei. E o procedimento eficaz é preciso reaplicar o filtro solar após a lavagem das mãos. Como é que é essa história do protetor solar nas mãos, doutora? Sim, a lavagem das mãos, ela tira uma boa camada do produto que foi aplicado. Então, o recomendado é que se reaplique. Da mesma forma, quando se usa o protetor na praia, após o banho, deve ser reaplicado. Tá. Funciona nas mãos. Do mesmo jeito. E tem que passar protetor nas mãos todos os dias. Especialmente quem dirige. Porque é muito comum aquelas mulheres que aparecem com as manchas nas mãos, às vezes até um lado mais do que outro, porque é a área mais exposta ao sol. Olha só, não tinha pensado nisso. Isso ao longo dos anos vai trazendo a consequência que são as manchas. Entendi. Então, é muito interessante usar protetor solar ou até uma luva. A luva também é legal. Protege bastante. Deixar ali no carro, quando for dirigir, coloca a luva. Boa ideia, nunca tinha pensado nisso. Vamos pra próxima imagem, então. Aí, ó. Olha essa. Linda, maravilhosa, deusa. Vamos ver como é que tá a mão. Vamos lá. Quem vocês? Tá tudo certo? Não, essa é a perguntinha. Já vai. Entrou, entrou, entrou. Não, é a outra, é a outra. É outra. Essa já foi Sarah Jessica Parker. Linda, deusa. É ela. Ela é linda, maravilhosa, corpo incrível. A gente sabe que ela amália, que ela... A gente já contou aí a vida dela várias vezes. Só que, da mão ela esqueceu, né, doutora? Ela se cuida bastante, mas a mão vem depondo contra a imagem. Então, cai na mesma história. A mão, ela faz bastante exercício, faz bastante musculação. Então, ela tem uma camada de gordura realmente muito fina em todo o corpo. Muito pouca gordura. Com isso, se expõe mais essas estruturas. Principalmente nas mãos. Principalmente nas mãos. Que já tem pouca gordura mesmo, né? Sem dúvida. Nesse caso, a gente sabe, vai, que a Madonna tem uma postagem de gordura até pequena e tudo mais. Então, não precisa retirar essa gordura dela. Seria o ácido hialurônico. Hialurônico ou outro preenchedor. O ácido hialurônico é uma das opções. Mas nós temos, por exemplo, hidroxapatita, que é um outro produto. Nossa, eu não conheço como chama hidroxapatita. Hidroxapatita de cálcio. É um outro produto. E hoje nós temos uma gama de produto muito boa. E esse aqui também é legal? Ele também se assemelha? Também é um preenchedor. É interessante que eu sempre oriento não usar nenhum produto que seja definitivo. Entendi. Os produtos definitivos, eles podem a longo prazo causar reações e eles não podem ser retirados. Quando há necessidade de se retirar, precisa fazer uma cirurgia. Nem sempre conseguimos retirar. Outra coisa, nós estamos injetando uma região muito nobre. Que os tendões, os vasos são responsáveis pela nossa movimentação. Então, não podemos arriscar injetar um produto que não seja seguro e conhecido. O ideal, então, é repetir o tratamento todo ano? Além disso, eu falo sempre para as minhas pacientes. A medicina tem evoluído e às vezes daqui dois anos, três anos, nós temos um produto de melhor qualidade. Entendi. Então, se você põe algo definitivo, você não pode misturar, você corre o risco. Então, não é interessante fazer esse tipo de aplicação. Entendi, perfeito. Leandro, a gente para a próxima imagem, algo me chamou a atenção aqui na mesa, que eu não sei o que é. O que é isso, doutora? Isso aqui é um cristal e um laser, que é o outro ponto que se destaca no tratamento das mãos. Além de tratar esse envelhecimento, essa absorção de gordura, se trata as manchas. Então, manchas se trata com cremes, com ácidos, com peelings e com laser. Isso é a pontinha dele? Então, é essa região que entra em contato com a pele e onde há o disparo do feixe de luz. Que legal! E você trouxe, então, a parte que dá para trazer, porque é um aparelho grande. É, que é a parte mais interessante. Então, esses cristais nós temos de diferentes tamanhos e diferentes comprimentos. Tá. E são utilizados para o contato direto com a pele. Que legal! E aí, uma pessoa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a gente juntar tudo. Que tem as duas indicações, tanto de manchas, quanto de falta de gordura e estrutura. A gente pode utilizar um laser numa pele que tem o preenchimento embaixo e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá. Aliás, é a maioria das vezes aqui que a gente mora num país tropical, essas pessoas que apareceram, elas não têm o problema das manchas. Entendi. Ou por prevenção ou porque já trataram. Tá. Mas no Brasil, elas são muito comuns. É verdade. Nosso sol incide por muito tempo. E aí? Então, sempre, 95% das vezes, eu combino os dois tratamentos. O clareamento das manchas, o tratamento das manchas e a melhoria do aspecto dos tendões da pele. A devolução do volume que existia na mão. E aí, gente, isso é muito legal. Porque, ó, vai mudar tudo. É como se aqui tivesse, então, uma estrutura normal, a gordurinha da mão dela mesmo. Isso. Ao longo da nossa vida, nós vamos tendo a absorção de gordura em diversas áreas. Na face, em todo o corpo, inclusive na mão. Entendi. Então, muito tempo a gente não atentou que precisava olhar pra esse aspecto também. Que não é só a hidratação, o creme. Agora a gente pode ter essas opções. Sim. Muito legal. Vamos colocar mais uma perguntinha, então. Estou chegando. Vai, está bombando, doutora. Adorei. Mulherada toda. E os homens também preocupados com as mãos. Que linda. Dona Elza, um beijo. Olha lá. Felizona. É isso que eu gosto. Olha lá. O mesmo creme anti-idade que uso no rosto posso usar nas mãos? Essa pergunta é fantástica. Realmente, essa pergunta é muito boa e muito comum. Em alguns casos, sim. Mas a pele da mão nem sempre é semelhante à pele da face. Tá. Às vezes nós usamos os mesmos produtos, mas em concentrações diferentes. Ah, entendi. Então, uma pele que descame na face, ela reage muito melhor do que uma descamação na mão. Até porque a mão é exposta a algumas coisas que a face não é. Entendi. Então, nós temos que ter cuidado nessa associação. Tá. Em alguns casos é possível, em outros não. Então, na dúvida, procura orientação médica. Digamos assim, não vai fazer mal, mas pode ser que não seja suficiente. Pode ser que seja a mais. Pode ser que não faça efeito nenhum ou pode ser que cause queimadura ou dificuldade de cicatrização. Porque no rosto a pele pode ser diferente, entende? Então, dona Elza, vamos tomar cuidado. Não vai dar pra economizar nessa parte. Vamos conversar com o profissional. É pra ter, claro, né? E também não gastar dinheiro à toa. Sim. Porque às vezes a gente acha, compra um monte, você quer lá, chega lá e fala, ai, droga. Essa aqui também não adiantou. Melhor consultar um profissional. E vamos pra próxima imagem. Deixa eu ver quem é a próxima que tá aparecendo. Vamos lá, diretor. Bota na tela. Essa eu não poderia imaginar quando eu vi. Fiquei louca. Chris Alley, é isso? Olha. Assim, se a gente for olhar a estrutura, é meio que parecido, né? E aí começa exatamente isso. A veia dá um upzão, assim, aparece bomba. Você só vê veia, 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 veia. No dedo, a gente consegue aplicar também, doutora? No dedo não é tão interessante, porque o dedo é uma estrutura que, por natureza, ela não tem uma espessura tão evidente. Entendi. Então, se evita. Mas é uma coisa muito interessante. Até pegando o gancho da nutrição, uma pele bem nutrida é muito interessante, muito importante pra ter uma mão de bom aspecto. Tá. E, de uns anos pra cá, tem se usado também uma outra aplicação com o mesmo ácido aneurônico, e outra concentração, que é o chamado Skin Booster. Skin Booster é uma estimulação da pele. Ah, é? Então, ao invés de você preencher, você aplica em pontos e, com isso, o produto, ele atrai a água, hidrata a pele e dá um conjunto, um resultado muito bom. Que legal! Então, é mais uma associação que pode ser feita. Com isso, você melhora a hidratação, o turgor da pele, a espessura da pele melhora, porque é outro problema que nós encontramos com o passar dos anos, a pele vai afinando e ficando mais frágil. E pode ser aplicado, realmente, em toda mão. E aí, o dedo a gente consegue. O dedo é tratado. Você não tá entendendo. Tá bombando, mas tem pergunta até. Vamos lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Mais uma. Tem mais celebridades, hein, menina? Segura. Brenda, que linda, que sorriso lindo. Um beijo pra você. Qualquer pessoa pode passar pra esse procedimento, então, nas mãos. Vamos deixar claro, então, doutora, quais são as contraindicações. E, na verdade, as indicações. Tem uma idade mínima pra gente começar a cuidar da mão? Não, não tem idade mínima desde que haja indicação. Que, realmente, o problema seja a necessidade de colocar produto. Perfeito. Ou colocar a gordura. Os riscos são inerentes ao procedimento, que é um procedimento simples, que tem que ser realizado num local adequado, com produto adequado, como eu já destaquei, e com toda a sepsia, toda a higiene, porque corre o risco de infeccionar. Você vai injetar um produto que vai ficar ali um bom tempo e tem esse risco de infecção. Entendi. Corre o risco de rejeição, é muito baixo, mas existe. Entendi. Então, a gente sempre questiona a paciente se já fez outro tipo de procedimento, de preenchimento. Tá. E os riscos de sangramento não é tão comum. Fazendo com o profissional habilitado, esse risco diminui bastante. Olha só que bacana. Agora, te pergunto até pra gente fechar, porque esse aí, vamos mostrar mais uma fotinho, porque tá ótima. Essa vocês vão ficar chocados. Os riscos são os mesmos da aplicação no rosto? É igual? Ou o fato de ser nas mãos, a gente sabe que, enfim, a estrutura dos ossos, tudo diferente, pode ter um problema maior? Não, os riscos são iguais. Iguais. São iguais. Então, vamos pra nossa foto aqui. Vamos ver. Ai, gente. É ela. Linda. Angelina Jolie. Mas, no caso dela, se a gente for ver, não é nenhuma parte, não é nenhuma ruga, uma mão envelhecida. Exatamente. Mas é porque ela tá realmente muito magra e aí as veias... Ela deve fazer baixar a musculação. Salta. Não, e olha o braço. Você vê que é uma pele bem tratada. A pele está bem tratada. Sim. Está bem lisa, está hidratada. Sim. Porém, a exposição dessas estruturas esteticamente não fica bonita. Nossa, tem muita veia. Muitos vasos. Para o braço a gente faz alguma coisa? Para esse antebraço? Não, para o braço não é indicado. Não tem. Não é indicado. É. É só ficar aqui nessa região das mãos. Sim. Gente, olha isso. Chocante, né? As veias saltando mesmo. Isso é da musculação? Musculação e tendência pessoal e pouca gordura expõe bastante. Porque todos nós temos vasos e tendões. Sim. Só que há uma cobertura que evita a exposição tão intensa. Olha, então no caso dela, ela teria indicação mesmo tendo uma pele bem tratada. Sim. Está vendo, meninas? Tem que procurar o profissional. Só posso te agradecer, doutora. Que pauta bacana. A audiência bombando. Chegaram muitas perguntas. Doutora Suzy Vieira vai voltar. Ela quer cirurgião plástica. E que veio contar, então. Puxa vida, tem um monte de coisa bacana para a gente fazer. Sem dúvida. As mãos. E que tem aí um resultado legal. E que você não vai ter que ficar repetindo. Vai. Não tão depressa. Às vezes você tem que fazer mais de uma sessão. É interessante isso. Mas não tem que ficar repetindo com tanta frequência. E as mãos ficam iguais, né, doutora? Quando você olha assim, iguais, claro. A gente sabe que as mãos não são idênticas. Mas assim, quando você olha, claro. É, até porque a gente calcula a quantidade para um lado, para o outro. Que às vezes pode procurar um pouquinho mais para um lado que para o outro. Sim. Entendi. Parabéns. E o que trabalho muito bacana. E a gente já pode recorrer a tudo isso. Quem quiser saber mais pode entrar em contato com a doutora no Suzy Vieira. O Suzy é S-U-Z-Y. www.suziviera.com.br Pode acessar o site e conversar, bater um papo, tirar mais dúvidas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas perguntinhas pessoal de casa. Obrigada. Arrasou. Parabéns. Obrigada.